Laraiá, laraiá O candeeiro de vovó Seu troféu lá de Angola Cadê o candeeiro de vovó Era lindo e iluminava Os caminhos de vovó Sua luz sempre firmava Os pontos de vovó Ora, vixe, vixe, minha nossa senhora Cadê o candeeiro de vovó Seu troféu lá de Angola Cadê o candeeiro de vovó Era lindo e iluminava Os caminhos de vovó Sua luz sempre firmava Os pontos de vovó Quando veio de Angola Era livre na Bahia Escondia o candeeiro Dia e noite, noite e dia Mais um golpe traiçoeiro Do destino a envolveu E até hoje ninguém sabe Como o candeeiro desapareceu O vovó chorou De cortar o coração Não tem mais o candeeiro Não tem mais o candeeiro Pra ajudar na escuridão O vovó chorou O vovó chorou Como há tempos não se via Sua mocidade na Bahia Larayalaya 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 Obrigado.